Então a gente vem agora espalhando. Fala galera, beleza? Robson do canal Texturando para mais um vídeo top das galáxias para vocês. E no vídeo de hoje, olha só que trabalho mais espetacular. Eu fiz aqui uma mini river table, que para quem não conhece, que é a arte de madeira juntamente com resina epóxi. É o famoso porcelanato líquido aí. Então hoje eu vou trazer aqui o passo a passo completão de como eu fiz essa mesa aqui. Que pode servir como mesa de centro, do jeito que ela está aqui. Então, bora lá para o passo a passo. Com duas madeirinhas de pinos, já está cortada no tamanho. Agora o primeiro passo que eu vou fazer aqui é preparar a madeira. Que eu vou fazer o lixamento da madeira aqui e o selamento. Acompanhe com nós aí como é que eu vou fazer. Inicialmente eu vou passar uma lixa 120. Nossa madeira aqui já está toda lixada, né? E agora aqui, olha, nós vamos fazer o próximo passo aqui agora aqui, olha, é passar o selador. Nós temos que selar a madeira aqui, olha, antes de começar a fazer o trabalho lá. Vou passar uma demão, né? E posteriormente aqui, depois de meia hora, uma hora, eu vou lixar novamente. E novamente passar o selador de novo. Então eu vou passar o selador duas vezes. Mas vou fazer um lixamento aí entre as demãos. E aí 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 Se inscreva. Então, ó, no vídeo aí, galera, eu pus, ó, o que que eu fiz aqui, ó, antes de pôr a tábua aqui de fundo aqui, ó, pra servir como base pra resina, eu coloquei fita adesiva, né, aquela fita plástica, pra resina não colar na madeira. Por isso que eu fiz ele aqui, que ele vai criar tipo uma impermeabilizante aí pra, né, pra resina não agarrar na madeira. É, após isso, né, parafusei por baixo, coloquei quatro parafusinhos aqui em cada lado, né, pra fixar bem aí as tábuas. E isolei também, ó, essas duas madeirinhas aqui que vai pro lado aqui que eu coloquei, né, que eu coloquei na lateral dele aqui. Feito isso, agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou pegar aqui o silicone, silicone acético, e vou fazer aqui, ó, o selamento aqui, ó, nas laterais dele aqui, ó, né, que essas laterais que a gente tem que selar aqui pra resina não vazar. Então a gente vai tá fazendo isso aqui agora aqui, né, já deixar preparado aqui. Nós estamos no outro dia aqui, ó, como o nosso molde que já tá preparado, né, agora a gente vai fazer aqui a aplicação da resina, né. E eu vou tá utilizando aqui, ó, né, porcelanato líquido da Cristal, linha Elastement, né, da fabricante Dry Labs. Essa aqui é um porcelanato líquido de alta espessura, ela é exclusiva pra fazer River Table, né, aquelas de maior espessura, então por isso que ela é de alta espessura. Então, depois que essa mesa estiver pronta, com certeza vocês vão querer fazer igual. Então, ó, vocês vão achar esse produto aqui, ó, nesse site aqui embaixo aqui, ó, que é www.escutoveiotudojunto.com Lá vocês vão encontrar aí, ó, né, o porcelanato líquido aí. Então, aqui, ó, o próximo passo nosso aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. É, o fundo aqui, ó, nós vamos passar uma fina camada de mais ou menos em torno aí de 2 milímetros de espessura. Nós vamos jogar só uma fina camada aqui pra gente vir, né, com nossos seixos aí. Outra informação importante aqui que a gente tem que passar pra vocês, ó, o nosso molde, ele tem que estar 100% nivelado, né, com uma ajuda aí de um nível de bolha aí, ó, vocês fazem o acerto aí da mesa, né, a gente vai fazendo o acerto da mesa aí. Então, ó, nossa mesa tá niveladinha aqui, a gente já nivelou ela aqui, né, nossa banca também, ela já tá 100% nivelada aqui, então é só fazer um pequenos ajustes aqui, ó, pra ela ficar nivelada. Então, ó, você de uma balancinha aqui, galera, a gente vai, né, usar uma receita, esse recipiente aqui, a gente põe na balança, a gente zera ela, zerado, e a gente vai colocar aqui, ó, 100ml. Eu fiz a continha aqui, ó, meu espaço aqui é entre 10 centímetros de largura, 70 de comprimento por 2 milímetros de espessura. Então, eu fiz a multiplicação desses valores e deu pra mim que é 140 gramas. Então, esse produto em si aqui, ó, né, a diluição dele aqui na parte A para a parte B é 34%. Então, quer dizer o quê? A gente vai colocar aqui, ó, 100ml, né? A gente tem 100 gramas aqui da parte A e a parte B, que é o catalisador, a gente vai colocar somente 34 gramas, né? Que é equivalente a 34% aqui da nossa receita aqui. Passou um pinguinho aqui, mas não tem problema. Então, agora a gente vai mexer ele aqui, ó. A gente vai mexer aqui, ó, por volta de mais ou menos aí uns de 3 a 4 minutos aqui mexendo bem devagarzinho. Nossa misturinha aqui já tá feita, né? Agora só vem fazendo derramamento aqui, ó. A gente vem bem lentamente aqui, ó. Vem espalhando ela aqui, ó. E como ela é auto-nivelante, então, é, né, ela vai se auto-nivelar aqui, ó, vai ficar no nível. E agora, utilizando-se de uma espátula dentada, a gente vai fazendo o restante aqui da... Do acabamento aqui, né, ajudando ela a espalhar, ó. Bom, galera, eu não tenho aqui um maçarico, mas vou estar utilizando aqui, ó, né, um isqueiro. Um isqueiro aqui pra gente tá tirando as bolinhas aí. Como é um pedacinho muito pequeno, então, né, não necessita aí de um maçarico aí. Mas, é, a gente vai fazer isso aqui com ele aqui, ó. A gente vem tirando aqui as bolinhas aqui, ó, que vai ficando. Claro que com isqueiro é pior, né, que pode queimar o dedo aí. Mas como é rapidinho aqui, ó. Então, prontinho, tirado as bolinhas, né, então, daqui a pouco a gente volta aí com o segundo passo. Passado aqui, ó, 24 horas aqui, ó, né, nossa resina já tá seca, 100% seca, 100% seca, né. O próximo passo aqui agora aqui, ó, o que que nós vamos fazer aqui? É, eu já tô com o meu seixo, né, eu já tô com os seixos aqui, que são pedrinhas, né, as pedrinhas aqui branca. E agora a gente vai tá aqui preenchendo aqui, né, o nosso espaço aqui, ó, com essas pedrinhas aqui. Deixando aqui, ó, mais ou menos em torno de 1,5mm pra 2mm aqui de altura aqui, né. A gente não pode passar aqui da altura da tábua, não. Bora lá? Aí, ó, a gente vem colocando as nossas pedrinhas aqui agora aqui, ó, vem espalhando elas aí, ó. Aí pra não ter risco das pedras ficarem acima aqui da nossa tábua, ó, a gente pega uma régua, pega uma régua e qualquer, ó, e vem fazendo isso aqui, ó, onde você vê que a pedra tá pra cima, você vai se ajeitando ela aí, ó. Porque ela não pode passar aqui pra cima, não, ó. Tá vendo que ela tá abaixo, ó, que tá ok. E aí, mesmo assim, colocando a resina, pode ser que ela pode subir um pouquinho. Mas a gente vai acertando aí com o tempo aí, ó, na medida que a gente for, né, aplicando a resina. Nesse ponto agora, como eu coloquei as pedrinhas, eu não sei qual quantidade que eu vou gastar, né. As pedrinhas ali, elas preencheram muito ali, né, o nosso espaço ali pra gente tá derramando o porcelanato líquido. Então, ó, eu vou estar fazendo aqui, ó, da parte A aqui, ó, 200 gramas, né, vou fazer 200 gramas dele aqui. E, consequentemente, 70 gramas, né, do componente B. Então, a gente vem agora espalhando. Eu acho que as 200 gramas que eu fiz aqui não vai dar. A gente vai ter que fazer mais aí, ó. Então, pelo que eu vi aqui, ó, a gente vai fazer o dobro disso aqui, ó. Então, vamos esperar aqui mais 24 horas aqui, ó, pra gente, né, fazer o final pra vocês aí. Então, ó, daqui a pouco eu volto. Bom, galera, deu um trabalho aí, vocês viram aí, deu um trabalhozinho pra tirar aí, ó. Mas conseguimos tirar aí com sucesso, né. Já tá aqui, ó, no jeito. Então, ó, na parte traseira aqui, nós vamos dar um acabamento aqui, nós vamos repassar uma lixa aqui, né. Limpar essas restantes de coisa que sobrou aqui. Daqui a pouco a gente volta um próximo passo. O nosso tampo da mesinha aqui já tá preparada, né, e nós vamos fazer o seguinte aqui. Nessa mesa aqui, eu vou passar aqui fita crepe. Eu vou fitar aqui, né, na lateral dela toda aí pra também derramar o porcelanato líquido aí. Então, vamos pegar o restante aqui do nosso porcelanato líquido, né. Agora fazer aí a mistura aí, ó. Vamos colocar aqui a parte A toda. E o restante da parte B. Como a gente fez as misturas anteriores aí tudo iguais, né. Então, isso aqui também vai dar igual. Nem precisa nem de balança, não. Agora a gente vai fazer uma mistura aqui por volta de mais ou menos em torno de entre 4 e 5 minutos aqui, misturando aqui, né. Pra catalisar bem aí o produto. Então, vou mexer aqui. E aí, na seguida aí, a gente volta aí, né, derramando lá. Bom, chegou a hora, né. A gente vai vir fazer o derramamento aqui agora aqui, ó. E vai fazer assim, ó. Primeiro eu vou preencher aqui onde que tava mais baixo. Então, ó, assim que derramar, fazer o derramamento do porcelanato aí, né, vai ficar umas bolhas aí na superfície. Aí eu vou precisar aqui agora, ó, de um maçarico, né. Então, nós vamos aguardar aqui, ó, mais ou menos em torno de 40 minutos aqui, ó. E na sequência a gente volta aqui no próximo passo. Então, passado o tempinho de 40 minutos, né, a gente vai vir retirando as fitas. Como o porcelanato líquido vai tá ainda líquido, né, ele vai escorrer pelas bordas. E aí a gente vem fazendo acabamento aí com a própria mão mesmo, né. Coloca uma luvinha de plástico aí e a gente vem fazendo o acabamento. Passado aí mais ou menos em torno de 24 horas. Aqui agora, cura total. Eu tenho que deixar aqui uma semana, né, são sete dias aí de cura total. Depois disso aí, você pode usar ela aí tranquilamente aí. Então, galera, é isso. E esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Você que não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, hein, galera. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço aí e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho